Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Quiz MPP. Quadro esse aqui do nosso canal, que sempre rola, toda segunda tem uma questão, quarta outra. E na terça e na quinta tem a correção às 3h15, tamo junto, né? Então vamos corrigir esse quiz aqui de hoje. Eu vi que a galera curtiu, questãozinha de porcentagem. E aí, será que tu acertou? Ou não? Vamos ver agora? Vem cá, ó, vem comigo. Olha só, sempre que você for começar a resolver uma questão, use o método dos cinquenta. Mas Renato, o que é método dos cinquenta? Método dos cinquenta é a nossa primeira técnica onde você aprende a interpretar. Vamos lá? Simbora. Um vestido custa R$120,00. Sublinhei, né? Sublinhar para interpretar. Receber um desconto de 20%, ó, desconto de 20%. Em seguida, um aumento de 20%. Qual será o preço final do vestido? Ele quer o preço final do vestido. Ele vai ser, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. O problema é de quê? Porcentagem, tá? Porcentagem. Técnica R me diz o quê, ó. Primeiro a gente interpreta, depois a gente vê o que tem que resolver. Aumentos e desconto, aumento e desconto, né? Dando valor. Ele já deu o valor. Correto? Quando for aumento e desconto dando valor, o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o que ele falou. Aumentar e diminuir o que ele falou. Qual é o valor inicial, galera? 120, o vestido, né? 120. Primeiro teve um desconto de 20%. Você vai fazer aqui menos 20%, né? Tá aqui em cima. Você vai fazer aqui, ó, menos 20%. Desconto de 20%. E em seguida teve um aumento de 20%, ó. Mais 20%. Aí ele quer o preço final. Deixa eu ir embora só fazer isso. Então, vamos lá. 120 menos 20%, galera. Tem que achar 20% e 120, cara. Quanto é 20% e 120? Pensa comigo. 10 é 12, né? 10, pô, só dividir por 10, só cortar o zero. 12, logo 20 é 24. Então, aqui, ó, menos 24. Ó, 120 menos 24 dá quanto, galera? 96. Show de bola. Então, aqui ficou quanto, família? Aqui ficou 96. Maravilha? Agora, vai ter um aumento de 20%. É 20% de 96. Como é que eu faço para achar 20% de 96, galera? 20% de 96. Para achar 20% de qualquer valor, até do 120, que a gente fez aqui de cabeça, você vai multiplicar os números. 96 vezes 20. Isso daí vai dar 12, né? Um zero fora. 1.920. E no final volta duas casas. Isso daí dá mais 19,20. Correto? 96. Aí, tu vai somar. Deixa eu botar aqui mais 19,20. Vou botar de azul. Mais 19,20. Família, 96. Ó, 96 mais 19,20. Quanto dá isso, galera? Dá 115,20. Pronto. Essa é a sua resposta final. Qual é o gabarito aí, galera? Letra A de I Love o método MPP. Zero trauma, né? Tudo lindo. E se você quer aprender mais técnicas como essa, que funcionam sempre para você passar no concurso, aproveite que hoje está rolando um mega desconto do nosso curso Matemática para passar Turbinada 2.0. Mas só está rolando no grupo VIP do WhatsApp. Se você entrar no site, tu não vai conseguir. Então, já clica aqui embaixo. Entra no grupo VIP se tu quer ter acesso a esse mais de 80% de desconto. Então, clica aí e vem que está sensacional. A galera está aproveitando a doidada, valeu? Vem, aproveita que é só... Ó, detalhe. É só hoje esse desconto, tá? Vai só até as 10 horas da noite de hoje. Então, não perde. Beleza? Estou te aguardando lá nas aulas do grupo dos 5% no curso Turbinada 2.0. A gente prepara para matemática, raciocínio, matemática financeira, para qualquer concurso que tenha essas matérias. Não perde tempo. Se você quer falar com a equipe, digita, manda mensagem nesse número, tá? 21 970 29 9443 e fala com o Júnior. Manda mensagem, quero turbinada nesse número e fala direto com o Júnior que ele vai tirar todas as suas dúvidas e te botar no grupo. Se não, clica aqui embaixo e vem que eu estou te aguardando, beleza? E aí, gostou do quiz dessa semana, o quiz MPP? Então, ó, fica ligado, ligada, que semana que vem eu estou de volta nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário para a gente ir evoluindo juntos. Tamo junto, até a próxima. Valeu, família!